CBN Recife. 10 horas e 17 minutos. CBN Recife, Cidade Algo Mais. CBN Cidades Algo Mais, com médico pediatra e diretor de ensino do IMIP, João Guilherme Alves. João, bom dia. Bom dia, bom dia. Nós vamos conversar hoje sobre os impactos da tecnologia na saúde. Hoje, amanhã, 13 de junho, depois de amanhã, na verdade, 13 de junho, acontece no Teatro Rio Mar o Cans FPS, o futuro da medicina. O evento vai colocar em debate os avanços tecnológicos da medicina no diagnóstico e tratamento dos pacientes e faz parte do projeto do Cidades Algo Mais. Vamos conversar a respeito desse assunto. João, então, qual é a expectativa em torno desse evento que acontece depois de amanhã? A gente sabe que a tecnologia em diversas áreas provoca mudanças na nossa rotina. Na saúde não deve ser diferente. Qual é o impacto, então, da tecnologia na nossa saúde hoje? O que a gente, inclusive, vai abordar é tentar mostrar que, especificamente, dentro do desenvolvimento do ser humano, nesses mais de 200 mil anos de existência do homo sapo, pelo menos, no último século, a tecnologia trouxe ao homem uma mudança muito importante do ser dado de vida. Então, nós saímos de casa hoje, nós pegamos o elevador, ficamos no carro usando o vidro elétrico, a direção hidráulica, nos locomovemos na grande parte do carro, ficamos sentados, sentamos no computador, a tela da televisão, etc., etc., etc. E isso trouxe um importante atividade física do homem. É chamado que hoje, no último século, o homem diminuiu sua atividade física em cerca de 10 mil quilocalorias por dia. E que inicia com percepção importante, acima de 30% das calorias gastas por um ser humano no seu dia a dia. E que doenças... Quais são as doenças que estão se tornando mais frequentes por conta do uso em excesso dessas novas tecnologias? Perfeitamente. E essa é a que tem sido, a que tem chamado a atenção é sustentarismo, ou seja, a inatividade física, porque o homem está começando a gastar muito tempo sentado, né, frente à tela e na sua locomoção, no seu fazer, né, fazendo um mínimo de atividade física. A inatividade física está associada principalmente com a obesidade, com a hipertensão arterial e com o diabetes mellitus, que são as doenças que matam mais no mundo hoje. É pra você ter ideia, as principais causas de morte no Brasil hoje são as doenças cardiovasculares e o acidente vascular cerebral. E essas duas doenças, elas estão associadas com o sedentarismo. Então, a questão da tecnologia, né, ela trouxe esse impacto, né, porque como é que o... Como eu falei inicialmente, em 200 mil anos de existência, sempre precisou de atividade física pra caçar, pra pescar, pra se alimentar na agricultura, etc. Ok. E hoje ele deixa, como eu disse praticamente, ele reduz essa atividade física em um terço. Então, será que o organismo aguenta essa redução bruxa? Em pouco menos de um século, tá? Ter tanta mudança. E é exatamente esse reflexo que está se vendo, né? A epidemia de obesidade, a epidemia de doença cardiovascular, de diabetes, de síndrome metabólica. Ou seja, são as doenças degenerativas pelo mau uso ou não uso do corpo humano pleno. O músculo, do sistema ósseo articular, do sangue, do corpo, eles não são bem isolados e isso vai acreditando doenças no decorrer da vida. Ok. Muito obrigado, então, João Guilherme Alves, pela sua informação. Médico pediatra, diretor de ensino do IMIP, que falou no CBN Cidades Algo Mais hoje, sobre esse evento que acontece depois de amanhã no Teatro Rio Mar. O evento faz parte do projeto Cidades Algo Mais e apresenta soluções inovadoras e transformadoras para os desafios dos grandes centros urbanos. As informações podem ser obtidas no site www.cidadesalgomais.com.